Olá pessoal, Calvacho falando, tudo bem? Hoje eu queria contar uma experiência, lembrando o túnel do tempo, lembra quando o Cid Moreira falava do túnel do tempo lá no Fantástico? Bem, essa experiência aconteceu algum tempo atrás, eu estava com o irmão pregando de casa em casa e batemos palmas numa casa que tinha um corredor bem comprido e bem lá no fundo do corredor tinha um senhor que estava assim meio de costa para onde nós estávamos e com o pé na soleira daquilo que talvez fosse a cozinha, estava conversando com alguém, né? E aí ele nos olhou, era um senhor de cabelos brancos, picote branco e a pessoa que estava ali na cozinha colocou a cabeça para fora e vimos que era um senhor, um rapaz jovem, de cabelos pretos, bigode preto mais tarde vim saber que aquele rapaz era genro daquele senhor de cabelo branco esse senhor estava visitando o seu genro aqui em Sorocaba, ele na verdade era de São Paulo, esse senhor aí eles vieram pelo corredor e eu naquele tempo tinha os ouvidos penindo, como se diz aqui em Sorocaba eu via muito bem, escutei o rapaz mais jovem falar para o senhor, né? Ih, são dois crentes, vamos tirar uma da cara deles, vou usar da cara desses crentes aí e chegaram até nós e aí o mais novo falou, né? Um ar assim de imponência, prepotência, o que vocês desejam? E aí eu me apresentei, apresentei também o irmão que estava comigo e ele falou, vocês são crentes, né? Somos testemunhas de Jeová Ah tá, vou fazer uma pergunta para vocês Vocês acreditam que o homem já foi na lua? E piscou para o sogro Aí eu olhei para os dois e falei, olha Eu vou responder a sua pergunta fazendo uma outra pergunta para você e na minha pergunta está a nossa resposta Vocês já ouviram falar de um senhor chamado Wendell Marley? Aí o mais jovem falou, não, eu nunca ouvi falar Aí eu virei para aquele senhor, com cabelos brancos e falei, o senhor, o senhor parece ser um homem muito puto, né? O senhor já ouviu falar? Não, também não conheço Muito bem, Wendell Marley foi um dos cientistas-chefes da NASA que em 69, do Cabo Canaveral ele orientou, ajudou a Apolo 11 a descer na lua Ele é uma testemunha de Jeová, assim como nós somos Um detalhe, eu, por exemplo, só prego nos finais de semana Esse Wendell Marley, ele depois que saiu da NASA ele comprou um grande estacionamento nos Estados Unidos e ele tem mais tempo livre do que eu, obviamente e ele prega todos os dias Talvez numa hora dessas ele esteja pregando ali os seus vizinhos ali na região onde ele mora Respondi a pergunta de vocês Bem, aí não precisa nem falar, né? Que os dois ficaram com uma cara, um olhava para o outro, dizendo, né? Caímos no cavalo, né? Bem, mas aí deu oportunidade para que pudéssemos dar um testemunho cabal àqueles dois senhores Falamos sobre o reino Eles perguntaram sobre a questão das transfusões de sangue e nós também respondemos cabalmente aquilo que eles queriam saber Falamos sobre a nossa neutralidade cristã O fato de sermos neutros em questões políticas E com certeza eles nunca tinham ouvido falar ou nunca tinham conversado com a testemunha de Jeová, né? E naquele dia, realmente, ficamos ali acredito eu, uns 40, 50 minutos e pudemos realmente falar cabalmente sobre as boas-novas do reino com aqueles dois senhores E com certeza eram pessoas que, de outra forma, talvez nunca ouvissem falar sobre as boas-novas que a Bíblia tem para toda a humanidade Então, uma experiência que marcou muito Estou contando uma experiência que ocorreu no ano de 81, 81, 82 E nunca esqueci dessa experiência Uma experiência realmente bem, bem marcante Então, essa é a experiência que eu queria compartilhar com vocês Nessa manhã Um bom dia a todos E que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo E aí E aí Vamos lá.